O município de Caçador está a 85 horas sem energia elétrica. A cidade acordou ao som dos geradores, está almoçando ao som de geradores e deve seguir assim pelas próximas horas até que retorne à luz. Em entrevista à Rádio Caçã Jurena, amanhã de hoje, o prefeito Saúl Esperotto afirmou que estão sendo recolhidas informações para que seja decretada situação de calamidade pública no município. Para que o decreto seja publicado, é necessário o preenchimento de protocolos e quem está auxiliando nesse serviço é a defesa civil. Saúl falou sobre a fragilidade do processo de transmissão da energia que se tornou público, pediu calma à população e garantiu que o município estará trabalhando para que isso seja solucionado. O deputado estadual Valdir Cobalchini esteve ontem na Celeste em Florianópolis, onde cobrou providências para que o município não fique refém de casos como esse, ou seja, no fim da linha de transmissão de energia. A Associação Empresarial de Caçador também preparou um documento para reforçar pleitos no município para melhorias na capacidade de energia e as alternativas de transmissão. Lembrando que o feriado de Corpus Christi foi antecipado ontem e hoje, com consequência do apagão, muitas empresas seguem com a produção paralisada. Vale lembrar ainda que o Hospital Mais Cé está funcionando normalmente com os geradores, a UPA 24 horas também e a BRK está mantendo abastecimento de água com os geradores e também com o uso de caminhões pipa. E mercados, postos de combustível e algumas outras empresas que tinham ou alugaram geradores estão funcionando para que a população seja atendida, pelo menos com o básico. Para o RBV Notícias, Angélica Alves.